Salve, salve galera! Meu nome é Weverton Santana e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra quem não me acompanha nas redes sociais e tava pensando, poxa, será que o Weverton sumiu? Será que ele desistiu do canal? Eu tive problema novamente com uma crise aí de psorias, que é aquele problema que eu já havia comentado com vocês. E como esse problema mexe muito no meu emocional, eu acabei ficando um pouco desanimado e não consegui gravar vídeos pra vocês. Mas tamo aí, regenerado, não tamo curado porque essa bosta não tem cura, mas tamo aí. Minha vida tá bem corrida, em menos de duas semanas a Isabela vai nascer e eu vou tá mostrando ela pra vocês. Minha filhinha preciosa tá chegando ao mundo, graças a Deus que eu não aguento mais. De cada 10 sonhos que eu tenho, 11 é com ela nascendo, de tanto que isso tá afetando o meu psicológico. Tô precisando é cortar o cabelo, né? Porque, putz, tá fora de brincadeira isso aqui. Olha aqui, velho. Não, mano, olha aqui, cara. Se tem ou não tem que cortar o cabelo. Que viagem, velho. Odeio cabelo grande. Eu acho muito engraçado que quando a gente é bem novo, principalmente os homens, eu não sei as mulheres, pelos, nossa, pelos é tipo o auge da puberdade. Eu lembro que há muito tempo, quando eu era bem novo, ter pelos no corpo era o auge da vida. Os caras se achavam os bambambam. Naquela época, se você tinha um mísero pelo nas axilas, você era o macho alfa. Os caras chegavam na escola e já começavam a exibir o pelo já. Se fosse nas axilas, na aula de educação física, o rapazinho já levantava o braço e já ficava, ó. Desfilando com o bracinho pra cima. Tem um perinho no sovaco. E é claro que ele fazia isso pra alguém fazer aquela pergunta. E aí, mano, por que você tá andando igual o boca, esse braço levantado pra cima aí? O que foi? Tá assado, por acaso? Que assado o quê, mano? Você não tá vendo, não? Dá um cabelo aí, dá um cabelo aí, ó. Tá vendo, tá vendo? Tô com um perinho no sovaco, mano. E os caras achavam que era o pico das galáxias. Isso com um perinho no sovaco. Cara, com o cabelo no sovaco, eu tava pensando que era o King Kong, que era o Tarzan, a madafocca. Hoje a gente parando pra revisar esse tipo de coisa, é bem engraçado. Mas antigamente era algo muito sério. Se você tinha pelos no corpo, você era foda, cara. Talvez não pras mulheres. No meio da galera dos meninos, você era o macho alfa. Mas pelos nas axilas era o de menos. A bagaça ficava sinistra mesmo quando começava a nascer pelos na virilha. Aí que a zoeira ficava sem limite mesmo. Não bastava a galera começar a entrar na puberdade e começar a nascer pelo no saco. Isso não era o suficiente. Ele tinha que mostrar pros amigos. Aí você já sabe, né? Você chegava na escola, ia dar aquele mijão no banheiro e você topava o seu colega desse modelo aqui lá, ó. Os caras admirando o cabelinho no saco, isso mesmo. Aí a gente chegava pro cara e falava, e aí, mano? O que que tá acontecendo? Estourou a firmose? O cara te olhava e dizia a seguinte frase. Ó, mano. Cresceu o cabelinho. Você tem cabelinho? Você tem cabelinho? Que, mano? Você não tem cabelinho? Uh, que é gostoso? Uh, uh. Aí o cara virava pra você, colocava a mão na virilha, puxava um pelinho e falava. Ih, mano. Quer modinha? Pô, velho. Muito dojento, cara. Mas a galera fazia isso. Eu nunca entendi porque ter cabelo no corpo é algo tão importante. Porque a minha puberdade veio meio que atrasada. Enquanto uns começava a crescer cabelo com 10, 11 anos, eu fui começar a crescer cabelo no corpo com 14 anos de idade. E se eu, com 14 anos, fosse mostrar cabelo no saco pra menino de 8, 9 anos, eu acho que isso ia dar bem legal na escola, né? Eu acho que eu seria preso ou seria considerado um perturbado sexual, alguma coisa assim. Quando eu tava com cerca de 16, 17 anos, começou a crescer uma coisa que eu amo muito, que é a barba. Como vocês podem ver, eu tenho aqui, né? Pampas. Só que na época também, barba não era moda. Acho que vocês já devem ter percebido que hoje barba é foda, né, cara? Minha barba não era fechada desse jeito aqui. Era tipo uma tirinha, mano. Porque eu tinha uma tirinha que ela descia aqui e vinha bem aqui, saca? Tipo, era algo bem ridículo. Mas eu me achava foda porque eu tinha barba. Eu tinha uma tira de cabelo na cara. Vou botar a foto aqui pra vocês que vocês vão ver como que era mais ou menos. É, você tá vendo aí a tirinha aí? Minha barba era desse modelo. Eu lembro que os mesmos caras que chegaram em mim na época e falaram que barba era podre, hoje tem um rosto cheio de cabelo e fica aí, andando, com esse cabelão na cara, se gabando. E na época era feio de mim, né? Mas agora isso ficar igual macaca é bonito. E cá entre nós é, galera, barba é massa, cara. Define o rosto da pessoa. Eu sem barba sou uma bosta. E vocês já devem ter visto. Se não viram, olha uma foto também minha sem barba. Olha eu sem barba. Olha eu com barba. Olha eu sem barba. Olha eu com barba. Claro que com barba ameniza um pouco a minha feiura e eu fico menos feio, né? Eu lembro que assim que eu inteirei meus 12 anos de idade, começou a crescer cabelo numa parte que digamos que eu não queria que tivesse cabelo lá. Praticamente mais de 99% dos homens tem pelos neste lugar, que é pelo... Na bunda. Na bunda em geral. Eu acho engraçado que a gente não tem interesse a olhar pra bunda da gente, né? E eu nem sei se esses pelos cresceram mesmo quando eu tinha 12 anos de idade. Se brincar, cresceu quando eu tinha 10, 11. Porque eu acho que eu nunca tinha parado pra olhar mesmo a minha bunda mesmo. Eu acho que foi quando eu comprei o meu guarda-roupa que eu parei pra dar umas perguntas e falar assim, pô cara, como deve ser a minha bunda? E eu com 12 anos de idade falei, pô velho, eu mereço ver a minha bunda. É minha bunda, eu posso ver a minha bunda. Não tem nada de errado e a gente vê a nossa bunda. Aí lá vai eu na frente do espelho. Dando aquela cubadinha de leve, aí eu me deparo com as moitinhas. Aquele tanto de cabelo liso na bunda. É feio, a gente não gosta, mas nasceu. Fazer o que, né? Peguei o meu amigo prestobarba e deixei tudo lisinho. Assim quando eu tinha 9 anos, sem nenhum cabelinho. Fiz com 12 anos de idade. Eu nunca mais faço isso na minha vida. E nunca mais fiz. Mano, você não tem noção. Ou deve até ter se você fez. No primeiro dia, de boa. Mas no segundo, quando começa a crescer de novo. Puta que pariu, mano. Coça pra caralho. É uma coceira infernal. Começa a crescer uns cabelos em crava, tá ligado? E começa a dar uns caroços na bunda. Puta que pariu, mano. Eu lembro que eu depilei num dia e no outro eu fui pescar com uns amigos meus. Era uma jogada de isca na água. A cada tacada, era três esfregadas com a bunda no barranco. Nunca mais na minha vida eu depilei a minha bunda. No máximo, pega a tesourinha, vou lá e dou aquela parada de leve. Porque também ninguém merece bunda do King Kong, né, galera? Mas não depilo mais. Até porque a gente não deve limpar a casa se a gente não for ter visita, né? É verdade. Vocês me entenderam, né? Vocês que entenderam. Quer dizer, às vezes não. Sabe o que eu acho bem massa? Que antigamente, quando a gente era novo, era massa ter pelo no corpo. E agora que a gente tá velho, a gente não quer pelo. Eu ando sempre me depinando. Peito, aparando a barba, depilando o suvaco, as axias, aparando... Só não rapo na bunda, né, galera? Porque, meu Deus, coça demais! Então é isso aí, né, galera? Tamo chegando ao final de mais um vídeo. Se você não é inscrito do canal, se inscreve. É muito fácil. Basta você clicar nessa bolinha que tá aparecendo aqui. Ou você assistir um dos meus dois últimos vídeos pra você ter certeza se você quer se inscrever ou não. Nós é nós e o resto esquece nós também. Muito obrigado e vamos lá! Tentos teror, tentos teror!